A equipe litúrgica precedeu a entrada do casal que conduziu a imagem do padroeiro de Pato Branco, São Pedro Apóstolo, até o altar. O início da novena é com os voluntários que fazem a festa acontecer. São os tradicionais festeiros. Nesta primeira noite e nesse dia 20, nós não tivemos nada de venda no pavilhão, porque a gente realmente quer começar a novena, celebrando, acolhendo os festeiros, as pessoas que estão se dedicando para a festa toda. Que isso acontece. Hoje começa, bem dizer, a parte essencial de São Pedro, que é a novena com os festejos todos que acontecem ao redor da imagem do nosso padroeiro, da nossa paróquia São Pedro Apóstolo. É a 92ª festa do padroeiro de Pato Branco que começou com as primeiras famílias que chegaram aqui, ainda na época de Vila Nova de Clevelândia, um pequeno povoado. São Pedro foi escolhido como padroeiro porque havia quatro pedros na comissão de implantação da paróquia. E junto com o aspecto religioso, a festa popular, desde aquela época, sempre foi uma atração na celebração de São Pedro Apóstolo, como o que vai ser realizado a partir de hoje até o próximo final de semana. A partir das duas horas, começamos também os festejos no pavilhão também, com a parte aí das guluseimas todas e da diversão também com o bingo. O pessoal se diverte e gosta muito da festa São Pedro com estilo meio de São João, né? Com pipoca, pinhão, quentão, doces, pastel e cachorro quente, bolo e se faltar alguma coisa aqui, os caras precisam me xingar até da festa. Mas tem tanta coisa, né? Moranguinho com chocolate, maçã do amor e aí as coisas normais que tem da festa de São Pedro, então as bebidas também, né? Podendo ser também comercializada e vivenciada. E estamos aí com a ação entre amigos, estamos com tantas outras coisas em prol também da reforma do pavilhão. Queremos deixar o nosso pavilhão também bem bonito aí também, a nossa igreja, o pavilhão, tudo. A gente está trabalhando em prol da comunidade aqui de Pato Branco e o povo ajuda porque é da comunidade.